Boa noite aí pessoal, eu vou mostrar um joguinho bem legal para a criançada jogar aí, Roblox na Play Store, eu vou botar aqui o nome, Roblox, esse aqui é o joguinho, eu vou mostrar como é que funciona o jogo e quantos jogos tem, tá vendo? Vou voltar aqui agora, é um joguinho bem legal, aí ó, tem vários jogos, muitos joguinhos bons para jogar, tem passeio de carrinho, tem roto, não sei lá como é que é o nome, jogo impossível, criminal taiko, guerras de avião, tem Free Fire, tem GTA, Free Fire, tem da luz vermelha aquela, do trenzinho, da bicicleta, tem da corrida da prisão, corrida de carro, tem de ônibus, caminhão, tem joguinho de RP, fazer amizade aí, fazer amigos aí, tem criança, tem adulto, tem menina também, tem de tudo que é pessoa jogando aí, até eu gostei de jogar esses joguinhos aí, são bons, tem vários jogos aí, Homem-Aranha, Hospital, mais um Free Fire, tem Pub aqui também, outro Free Fire aqui embaixo, Ixi, tem muito, agora eu vou mostrar um joguinho que eu tô jogando agora, que é muito legal, vou subir lá em cima, e vou vir aqui ó, RP de Brock, 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 sei lá como é que é o nome, eu vou entrar aqui nele, esse aqui é um dos melhores joguinhos que eu achei, né, dá pra comprar casa, eu tenho a minha própria casa, já tá vendo o jogo, e aí eu vou ter que ver onde é que tá minha casa, sai, meu carro tá longe, deixa eu ver onde é que tá aí, deixa eu ver onde é que tá aí, eu já tenho um carro aqui, né, tá pegando fogo de um carro aqui, eu acho que é esse aqui meu carro, ah não, não é, eu vou lá na minha casa, minha casa tá lá em cima, mas primeiro eu vou pegar um carro aqui, vou pegar uma viatura, eu deixei um outro carrinho aí, mano, vou pegar um carrinho da polícia, né, ah não, a casa soube, eu deixei uma casa bem aqui, não, não é aqui, acho que eu tô pro lado errado, deixa eu ver, Ih, tô pro lado errado mesmo, eu tenho uma casa aqui no joguinho que eu comprei, acho que tá no outro lado, não sei se é temporário também, deixa eu lembrar onde tá aqui, se tá pra cá também, eu acho que é aqui em cima, ah, minha casa sumiu, ah, meu Deus do céu, eu tenho que ver, eu vou mostrar aqui como é que funciona, né, só sei que a minha casa sumiu, né, eu vou arrumar o outro, deixa eu ver essa aqui, essa aqui tem dono já, tá o de Laís, eu vou comprar uma casa do lado dessa, desse cara aqui, não, eu vou comprar aqui na frente, pra não ser muito pequena, pra não ser muito pequena, agora eu vou aqui, aperto na frente, e escolhi a casa, onde é que tem estrela, que é a casa maior ainda, a casa das maiores que tem no jogo, e vamos ver qual que é a minha casa aqui, tem a casa na árvore, tem essa aqui, tem essa aqui embaixo, a minha casa era essa aqui, do lado ali, mas aí quando sai do jogo, e aí sai tudo, opa, apertei errado, se eu ver, 20 por 20, 21, eu vou pegar esse terreno aqui, já possui casa, nem tenho casa ou nada, ah, e aqui deu um, cadê minha casa, ah, deu um bug aqui, ah, não comprei a casa ainda, eu quero escolher uma bem grande, vamos ver, tem uma casa bem grande aqui, pra mim, tem umas aqui com garagem, essa aqui é a minha casa, eu errei essa aqui, eu vou escolher outra, vou escolher essa, aí vem minha casa, pronto, abriu o portão na garagem, dá pra abrir aqui em cima também, aperta, fechou, aperta, abrir, pegar meu farro aqui, colocar meu farro aqui, eu vou escolher, eu vou escolher, eu vou escolher, eu vou escolher, E aí, agora sim, para fechar o portão, abrir e apertar lá em cima, esse botãozinho aqui ó, tem uma luzinha também, ele abre e fecha, e aqui no outro, a luzinha aqui, é para ligar e desligar a luz, vou desligar a máquina aqui, e fechar o portão, dá para chavear a porta da casa, e tem um cadeado na porta ali, aqui ó, o cajado quando fica verde está trancado, aí não tem nem como eu sair, aperto ali no cajado, abre a porta, o jogador não pode invadir a casa, não tem como invadir, vou desligar a luz aqui, e esse outro aqui, não sei o que é, se é a luz da rua, é, não sei não, aperto na TV, acende ela, a cozinha também, dá para sentar aqui, vamos ver se está para mexer, e aí estou cheio de dinheiro, vou desligar essa luz aqui, eu não gostei muito dessa casa aqui não, não gostei da outra, a outra era maior, desligar a luz aqui também, desligar para abrir a porta de janela, aperto nela aqui, e já estou na área, deve ter mais alguma coisa nessa casa aqui, eu vou descobrir agora, não dá para deixar aberto, não tem como subir aqui, computador, computador, vou aqui nesse vídeo também, computador de crema, arregador de flores, não quero nada disso, tem uma banheira aqui para dizer que é piscina, agora eu vou sair desse daqui, tentar fechar essa porta aqui, e aí fechou, eu acho que vou pegar um outro carro, esse carro aqui não, não é para mim, eita, tem a porta, tem a porta aqui também, para entrar, mas se alguém quiser, não tem como, não tem como me visitar, mas se achar o meu nome aqui no joguinho, para entrar para jogar, aí está o meu nome na casa aí, na frente, olha o charme lá, se alguém achar o meu nome aí, se alguém achar o meu nome aí, minha casa aí, com o nome na frente, é só, só vir me visitar aí também, no joguinho aí, no joguinho aí, aqui tem outra casinha, outro dono aqui, se não der para entrar, está trancado, não tem como invadir, pode tentar invadir, que não tem como, é só o dono mesmo, essa casa aqui, é diferente, tem uma garagem aqui, mas pode ser a casa de um guruzinho também, não tem como abrir a porta de vidro, estou tentando, mas não dá também, só o dono, aqui dá para comprar um acessório, comprar uma arminha, usar o gemo, dá para algemar alguém, e bora brincar um pouco, com as criançada aí, vou levar um pouquinho, para as criançadas, um pouco, vou dar ela para o lixo aqui, vou ver se consigo prender alguém, caralho, bem, como a gente projeta? ah é Vamos lá. Caraca, não tem como prender ninguém aqui. Tem uma arma de choque aqui. Vou tentar prender alguém nesse jogo. Vamos ver se dá para prender. 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 Não tem nada para prender. Vamos ver se dá 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 para prender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos vir aqui na praça e atacar o terror. Ih, legal uma bomba ali. Vamos atacar o terror aqui. Vamos ver aqui. Ah é, cadê o jogador? Vamos atacar o terror. É, vou pegar outra coisa. Isso aqui é... Ih, estão pegando bomba. Eita, tem gelada. Tem um bomba ali. Eita, louco. Vou pegar um carro normal aqui. É muito devagar isso aqui. Cadê os jogadores? São todos sumidos. Tinha um monte de jogo de gente aqui. Agora... Tem pouco. Deve estar jogando tudo louco de joguinho. Vamos ver se eu consigo acertar alguém. Tá difícil de achar alguém aqui. Ali tem um. Ali tem um. Vamos ver se eu acerto. Tá correndo. Ah. 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 É, mas tem uns rodas correndo. Bem louco. Ali tem um. Melhor perdido. Ah. 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 Ah, chega de alma, vou dar umas voltinhas por aí, deixa eu ver uma coisa aqui ó Ah, mas tem umas coisas que dá para se divertir né, tem bomba também Vou largar umas aqui para ver Vamos ver o que acontece Ah, isso aqui não é nada Pior que é mesmo Que viagem Oh, aqui a mini menininha Mini menininha do jogo, aí sim né Ah, sai fora daí Vamos ver o que mais tem aqui de bom Que isso aqui Ué, sai Uma mala Vamos ver isso aqui Ah, que legal Ele dá para procurar alguém Isso aqui, vamos ver Isso aqui, vamos ver Tem uma lanterna Mas não funciona, funciona mesmo Ah, que legal Vou testar de tudo aí Onde é que está mais escuro aqui Vamos ver Vamos ver outra coisa aqui Isso aqui Isso aqui eu não sei o que faz Aí, subiu o carro de sorvete Isso aqui Isso aqui é uma toalha de peixe Isso aqui é uma toalha de peixe Isso aqui é uma toalha de peixe está chovendo tem flores também um balão no vinho eita vamos soltar uma música eita vamos soltar uma música eita 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 vamos nesse parquinho aqui para ver qual é que é lá mergulhado um pouco vou subir aqui de novo mas eu quero subir em outro lugar eu quero subir lá em cima eita ah é, caí lá em baixo eu saí daqui e vou fazer toda essa volta vou subir ali em cima de novo eu quero ver uma coisa aqui vamos ver se é esse aqui não esse aqui entra aqui dentro ah que legal hein é aqui uma próxima presença não 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 o negócio para o olho, fazer o exame, estou bem, o dentista aqui ó, atendei, vamos ver no outro lado aqui, no escritório que cheiro é esse meu deus, tem nada ruim, é um cheiro horrível aqui eu estou trabalhando e agora não sei não como é que eu já vi eu estou trabalhando e agora não sei não eu estou trabalhando e agora não sei não eu estou trabalhando e agora não sei não eu estou trabalhando e agora não sei não